E aí você, opa aqui, esse vaso aí é meu. Isso aqui? Olha, eu sinto muito, mas tudo aqui pertence ao banco agora. Não, 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 não. Me dá isso, me dá pra lá. O que é isso, o que é isso? Eu peguei. Meu Deus, que povo doido. Vem, vem logo. Mas o que é isso? Anda logo, vem logo vocês duas meninas. Mas como que a gente vai pra casa da senhora nessa coisa, tia? Então sim, vem logo, não tem outra coisa pra vocês irem, não. Acabou, Didi. Mas como é que a gente vai subir aqui, hein, Didi? Ai, vocês pararam de reclamar, sobe aqui no meu colo. Tá todo mundo seguro aí? Tá sim, Didi. Vamos lá. Pronto, chegamos. É aqui? É aqui sim, tem algum problema? Vem, meninas, é aqui. Vocês estão esperando o quê? Entra logo, fecha a porta. Olha só, meninas. Não adianta vocês ficarem olhando feio pras coisas, não. Porque vocês estavam acostumados com coisas de rico, né? E seu pai, quando ele começou, ele morava aqui dentro dessa casa. Pode parar, tá? E ele foi muito bem na vida. Mas ele nunca falou isso pra gente, didia. Vocês podem conhecer toda a história do seu pai. E vocês também podem se tornar mulheres bem-sucedidas e não precisar do dinheiro do seu pai mais. Tieti, não nasceu com isso não, viu? Nasceu sim. Vem, eu vou mostrar o quarto pra vocês. Ai, meu Deus, seu mãozinha é feio. Partiu no quarto? Ele é, mas o que é estranho do seu cabelo? O quê? O quê? Acho uma barata. Mulher, o que você tá fazendo com esse vestido? Ele é caríssimo. Eu não vou deixar ela. Ih, meu amor, você tem noção aonde estamos nessa bimboca? Não tem lugar pra você usar, querida. Joga isso fora. Não, ele é precioso. Ele é caríssimo. Meninas, já se acomodaram? Olha só, preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Vocês precisam trabalhar. Como é que é? Mentira, eu nunca trabalhei na vida. Haha, sério, mentira. Mas agora vai começar a trabalhar. Tudo bem, a gente vai começar a trabalhar, mas que horas? Preferencialmente oito horas da manhã. O quê? Não, Titi, olha só. Eu tô acostumada a acordar meio dia. E no máximo, no máximo, assim, estourando. Onze horas da manhã. Minha filha, oito horas da manhã, a galinha tá botando ovo, ó, faz tempo. Então, por favor, termine de uma resposta de vocês dois. Acorda, cantada, acorda. Uai, por que que aconteceu? Eu posso saber por que que vocês estão dormindo até essa hora? Ô, tia, pelo amor de Deus. Eu te falei, mulher, que eu acordo só meio dia. Não, minha filha, já são cinco horas da manhã. Tá na hora de vocês levantar, fazer o café da manhã, arrumar o almoço de vocês pra vocês saírem pra trabalhar. Ai, tia, não tem nem roupa pra isso. Olha, não fazia estressar com vocês, não, tá? Que eu vou arrumar roupa pra vocês rapidinho. Lívia, você vem comigo. Você vai me ajudar a fazer de casa. E conta você, Danieça. O que que tem eu, tia? Você vai trabalhar na casa de uma amiga minha. Vai ser faxineira. O quê? Tia, eu não sei lavar nada. O máximo que eu sei lavar, que eu cheguei nessa vida, é lavar o meu cabelo. Meu amor é no salão. Ai, que dozinha. Lívia, eu tô esperando você na cozinha, tá bom? E você se arrume. Eu sou pronta, tia. Você pode me explicar isso aí no seu pé? Quem tem meu salão, tia? Não, eu quero saber só como você vai trabalhar dentro de casa de salto alto, minha filha. Tia, eu comprei esse sapato em Milão. Aonde que eu vou usar? Meu Deus do céu, o que que eu fiz é merecer isso? Tá bom, minha filha, então vem, vem. E você, eu vou te passar o endereço pra onde você tem que ir, tá bom? Então, minha filha, eu vou te apresentar a cozinha. Aqui tá o fogão. E aqui tá a pia. Você tá vendo como ela tá suja? Pode limpar. Hum, como que limpa isso? Não, mas eu vou te apresentar. Aqui, ó, bucha e detergente. Então, por favor, lave as nossas. Minhas unhas. É minhas unhas. Então, minha querida, sua tia já me falou sobre você. Falou que você não é tão habilidosa, né? É por isso que eu estou disposta a te ajudar. Você tá vendo aquela vassourinha ali? Olha, eu tô vendo, mas eu acho que eu nunca peguei nenhuma antes. E pra ver que ela não serve? É, meu amor, é pra lavar o vaso sanitário. Mas eu achei que o vaso não tomava banho. De onde você fez, meu amor? Vai, pega. Agora você vai esfregar o vaso. Ah, eu quero esse banheiro um brinco, tá? Brinco! Diz eu em tempo. Olha só, tem um que eu comprei em Paris. Ele é maravilhoso. Se você quiser, eu posso te emprestar. Mas se você me devolver... Meu Deus do céu. Olha só, Vanessa. O que eu quis dizer é que você limpar esse banheiro e eu quero ele brilhando, tá? Com licença. Ai, meu Deus. Tudo bem, eu acho que eu consigo. Tô exausta. Como é que foi o seu dia? Extremamente exaustivo. Primeiro que eu nem sabia que vaso tomava banho. E aí eu tive que tomar banho de todo o banheiro. Sabe o que mais? O mais importante de tudo? Eu nunca lavei banheiro na minha vida. E como é que foi o seu? O meu foi tão difícil. É o nosso amigo nosso pai trabalhar com isso tudo. Eu sou eu. Eu achei que dinheiro crescia em árvore. E era infinito. Assim como é aquele cartão que a gente sempre usava. Mas, irmã, eu decidi uma coisa hoje. A gente vai ter que mudar. Porque eu não quero viver a minha vida pra sempre tomando banho em vaso. Eu quero ser uma grande empresária. Igual o nosso pai. Mas, pelo menos, a gente vai ter que trabalhar bastante. Essa é a pior parte. Tia! Ainda bem que você chegou! O que foi, meninas? O que aconteceu? Tia, a gente queria te agradecer. Por nos ter ensinado como era viver a vida fora da bolha que a gente tinha. Nesse mundo perfeito de pontos de fadas. De não trabalhar. De não ver o trabalho duro que as pessoas têm todos os seus dias pra conseguir dinheiro. Muito obrigada. Agora a gente consegue nosso próprio dinheiro. Tia, sem necessidade de mesada, de cartão ilimitado, de cheques especiais. Olha o tanto que a gente conseguiu! E foi tudo nosso! Vocês não precisam me agradecer, meninas. A família é pra isso mesmo. Pra se ajudar. Tia, eu e minha irmã, a gente decidiu que a gente vai ser empresária igual o seu pai. É, a minha irmã tem razão. E sabe de uma coisa? Eu tô muito orgulhosa da gente. Eu tô tão feliz com vocês, meninas. Mas, antes, eu preciso contar uma coisa pra vocês muito sério. O que, tia? A Simara tá bem, né? Não, eu tô muito bem, minha filha. Mas, seu pai, antes de partir, ele me pediu que fizesse uma coisa muito importante com vocês. Quê? Ele me pediu pra falar que vocês estavam sem herança dele. E que vocês conseguissem trabalhar e ganhassem o próprio dinheiro de vocês. Como é que é? Olha só, nada mudou, tá? Só que agora vocês continuam trabalhando e sabem o valor da vida. É, isso é verdade. Meu pai era muito inteligente. Era o que a gente não deu muito ao dia do prédio, né? Bom, agora vocês sabem o quanto ele batalhou pra ter o dinheiro dele. Obrigada, tia. Não preciso me agradecer, meninas. Vem aqui.